Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz, e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Mario Golf Super Rush, jogo aí exclusivo do Nintendo Switch. Nós vamos iniciar aqui, e no vídeo de hoje nós vamos de novo no modo Play Golf, o modo Jogar Golf, e vamos mostrar um outro modo de gameplay, beleza? Então deixa aí seu like, deixa seu gostei, deixa seu joinha para ajudar o canal, seu like é muito importante para auxiliar o canal a crescer, vamos bater a meta aí dos mil gosteis, muito obrigado pela sua ajuda, e se inscreve no canal se não for inscrito também, tá bom? Vou apertar aqui no Play Golf, e vamos no Speed Golf, o Golf de velocidade. A descrição diz o seguinte, acerte a bola, persiga ela, e termine cada buraco o mais rápido que puder. Cada batida, né, cada, digamos assim, bola colocada no buraco, equivale a 30 segundos do seu tempo, tá bom? Cada pancada assim, stroke, cada pluk. Então quanto menos batidas nós dermos e mais rápido irmos, melhor vai ser a nossa pontuação. Vamos botar no modo de normal aqui, de high score, e vamos ver. Nós vamos escolher o nosso personagem, e hoje eu quero jogar de Yoshi. Com relação aos outros personagens, vamos ver o que nós vamos escolher. Eu vou botar o Toad, eu vou botar a Pauline, e eu vou botar o Donkey Kong. Isso aí, hoje é isso aí, e nós vamos agora para Bonnie Grimm's, que nós não fomos ainda, né? Vamos lá, vamos botar três buracos, e vamos testar como é que funciona, né, cara? Dá um start. Dicas, Hilo e Lies. Quando acertando de um terreno mais alto, fará curva. Tá bom. Bom, então nós temos aí um vento em direção noroeste, né, de quatro milhas por hora, e temos um buraco levemente próximo, né? Vamos lá, que aí é... É todo mundo junto jogando e misturado, né? Corre, Yoshi! Tem moedinhas até para pegar, cara. Meu Deus, que isso? Ai, me bateram! Recupera, 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 recupera! Dribla um, dribla dois, dribla três! Tá aqui minha bola. Vai lá! Nice, chuto! Pega a moedinha para ir um pouquinho mais rápido e vai atrás. Meu Deus! Os caras estão tudo com especial, velho. E eu aqui me ferrando... Eu preciso desse coração, eu preciso desse coração. Vai, vai. Ai, minha bolinha está muito longe, cara. Foi dar esse shot, mas eu estou bem longe. Vamos lá! Vai, vai! Ah, droga! Vai, bolinha! Ah, mano! Caraca, perdi muito tempo, velho. Bug foi horrível, velho. Bug foi horrível. Tá, então vamos lá. Eu tirei 13,37. Meu Deus do céu. A Pauline acabou com a gente, velho. Tá, vamos ver o próximo buraco. Buraco número dois. Nove milhas por hora de vento. Está mudando, né? Está o norte agora. Noroeste, basicamente. Tá bom, vamos lá. Segurou. Vai! Vai! Corre na frente deles! Segura para dar o dash. Segura para dar o dash. Special dash! Ah, olha só o meu special dash que bonitinho. Vamos lá. Ih, joguei forte demais. Vai por cima. Não acredito! E agora? Caraca, velho. Bateu e... Foi muito bom. Olha o especial aí, ó. Especial do Toad com Mega Mushroom. Bateu em todo mundo. Mas não conseguiu fazer, né? Errou de novo. Acertou. Tá. É, ele foi mais ou menos nessa, né? Acho que eu consegui recuperar boa parte do tempo que eu tinha atrasado. E a Pauline se ferrou. Foi em seis. Tá bom. Como ela se ferrou... Um e vinte e nove. Meu Deus, eu fui muito bem, cara. Beleza. Próximo. Esquerda. Tá. Vento no noroeste de sete milhas por hora. Buraco número três. Vamo lá. Vamo lá. Que isso? Eu usou especial pra poder ir antes? Acho que é isso, galera. Olha. Dive dash. Eu só posso ir agora. Especial. Vai, Yoshi. Meu Deus, eu tô muito ferrado, cara. Eles tão muito na minha frente. Levei só até ali, cara. Tamo longe ainda. Dá pra ir pulando, mas... Pular também já me ferra geral, né? Dispara. Isso. Vai, Yoshi. Vai, Yoshi. Vai, Yoshi. Cai no lugar bom. Cai no lugar bom. Cai no lugar bom. É, mais ou menos, né? Na grama aqui é complicado. Chupa. Tá. Agora eu vou ter que ir a pé. Rápido, rápido, rápido. Corre. Anda, Leandro. Arriba, 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 arriba. Aqui. Nossa, muito forte. Nossa, fiz caca geral. Bom, caiu aqui, pelo menos. Vai. Quase, tá quase. Não chegou, cara. Eu fui muito mal nessa, velho. Muito mal, Double Boogie. Quanto é que deu? Tá, Paulinho foi com 3,51. Vamos ver agora. Agora ele vai somar, né? Ah, velho. Quarto lugar, mano. Não acredito, velho. Eu vou ter que botar pelo tempo isso aqui. Vamos jogar mais uma e nós vamos pelo tempo agora. Vamos botar em Character Select. Agora nós vamos com outro personagem aqui. Vamos ver. Eu tenho curiosidade pra ir com o Boo, cara. Tá, o Boo. O Charging Chuck. Pode ser o Bowser Jr. E pode ser a Peach. Nós vamos agora no primeiro. Nós vamos jogar 3 buracos. Ok. Já sei como jogar. Relaxa. Tá tudo certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih. Tacada. Vai, Boo. Nossa, olha o Boo. O especial dele. Ih, mas eu vou cansar agora, velho. Meu Deus. Me empurrou. Feira da fruta do baralho. Pegue um dash, pegue um dash. Vamos lá. Vai certinho. Hum, passou. Pega a bolinha, pega a bolinha, pega a bolinha. Isso. Vai. Ah, bateu. Bateu no aro, cara. Bateu no aro. Beleza. Fizemos. É, tá bom. Perto que o pessoal fez, tá bom também, né? Foram 4 tacadas. Ah, eu terminei quanto? E terceiro. Beleza, eu vou ter que compensar os próximos buracos. Senão a gente vai perder isso aqui. Segundo buraco. Jogar pra lá, ó. Prepara. Nossa, que isso? Ele disparou junto. Vai, Bu. Cara, não tem coração nesse lugar aqui, velho. Olha o Bullet Bill. Cara, pega a carona no Bullet Bill. Nem é um pouco nojento, né? Nem é um pouco nojento. Vai. Isso, recuperamos um pouco. Recuperamos um pouco. Bateria sido lindo. Que isso? Quem é que tomou o super especial aí? Descensa. Vai. Ah, ali do lado, velho. Não, não empurra a minha bolinha. Que isso? Foi. Beleza. Fizemos um par. Mas a Peach foi melhor, né? Foi bem melhor. Hum, acho que a Peach vai ganhar, cara. Temos só mais um buraco. Eu teria que ir muito bem agora nesse último pra dar certo. O vento todo pra direita. Vai. Tá, fizemos um bonito. Especial. Ah, não. Eu joguei na grama, cara. Na grama alta. Vamos ver se ele foi. Aqui. Vai. Não. Perdi. Nossa, 8,53 total. Meu Deus. Que tristeza. A Peach vai fazer ali. Ganhou. Eles me ganham sempre, velho. Eu tenho que melhorar muito nesse jogo. Vamos ver a proteção final. Se eu fiquei em último. Fiquei em último. Eu sou muito ruim, cara. Eu sou muito ruim nisso aqui. De tempo. E pro aqui é por pouco, né, cara? Não é por tanto tempo assim, não. A galera fica um lado do outro. Na pontuação. Tá bom. Um dia é do Mario e outro é do Bowser Jr., né? Mas que você é o Bull. Silêncio. Bom, pessoal. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é só isso. Pra vocês gostarem, então, de mais um vídeo do game Mario Golf. Aí, né? Super Rush. Jogo aí do Nintendo Switch. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Guilherme Oz. Eu vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!